Meu nome é Ellen Cabral Costa, tenho 16 anos e eu comecei a estudar para o Tuffle em julho do ano passado, 2020, porém não era para o Tuffle IBT, era um Tuffle que nem existe mais, é o paper, alguma coisa assim, não sei. E daí eu só fui perceber que eu estava estudando para o errado, um curso inclusive, né, o curso não devia estar disponibilizando isso, né, em janeiro desse ano, e daí eu tive que correr atrás do prejuízo, daí eu comecei a estudar com um livro, só que assim, eu não tinha uma monitoria, não tinha acesso a correções, assim, do que eu escrevia, dos meus audios de speaking também, e daí eu estudei sozinha até março, até final de março, Aí eu tive a ideia de estudar com a Elidia, faltava quatro semanas, por causa que eu já tinha pago o teste, para dia 24 de abril, e daí eu comecei o curso, faltando três semanas, já estava com bastante medo, né, de não conseguir dar conta, mas aí no primeiro dia já comecei a mandar texto, mandando essays, mandando áudios de speaking para a coleção, que foram essenciais, assim, para mim, de verdade, por causa que eu não tinha como saber se eu estava no caminho certo, né, e o speech Rodrigo corrigia minhas essays, porque eu mandava umas duas essays por dia, assim, mandava, sobrecarregava todo mundo, e foram, nossa, o curso foi essencial para mim, e na reta final, eu estava cansada de tanto estudar, às vezes eu estudava oito horas por dia, mas aí deu tudo certo, no dia da prova eu estava bem confiante, porque eu sabia que eu tinha estudado muito, que eu tinha tido todo o apoio necessário, de qualidade, necessidade, e daí na prova, muito nervosa, mas com medo, quando acabou a prova, eu achei que eu tinha ido mal, eu achei que eu tinha zerado listening, zerado speaking, mas depois de seis dias, eu recebi a nota, que foi 93, que é mais do que eu preciso, que eu preciso de 80, para as faculdades que eu quero aplicar, então, no final, deu tudo certo.